Ah, ah... Vamos agora, eu não vou deixar você ter todo o divertido sem mim. Que skin de fonte mais trevosa combina com a minha roupa. Agora isso parece poderoso. Adicionado para o stash. Que time chato deles, velho. Isso, isso aqui me solo. Olha a roupa dele, velho. Que skin maneiro, viu? Eu vou usar isso na rua. Mentira, eu não sou gótico. Sorteio de um pack de pé? Não. Pô, fazia tempo que a galera não pedia pack de pézinho, viu? Quando eu comecei a fazer live, era todo dia. E o pack de pézinho, velho, em quando? Todo dia. Aí sim, Matheus, brabo. Joga no qual serve? Eu jogo no BR. Servidor Brasileiro do Brasil. Minions have spawned. E aí, Luiz? Eu tô on desde as 19h30. Esse jogo aberto eu joguei atrás de uma partida inteira Por causa de DC ou por causa de F6 É que eu estou a noite inteira Jogando só duelo Agora que eu vim para a conquista Briga de jungler Minha de jungler Começa embora e faça o backcam Porque ele vai te blinkar Ai porra Ai 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 Foca ela ali que está meada Fora Chatões Um possadão solo É Achei que ele pulou para cá Que treta mais louca foi essa Mano literalmente foi uma rinha de jungle aqui na minha jungle A morana só usa a dois dela de clone Oh louco tem um cacto aqui Ai que lindo esse cacto Caralho que cacto mais mal feito Caralho Que preguiçona de fazer um cacto O cacto é liso Nunca vi um cacto liso Eu tenho que fazer uma partida com a skin nova da Nike depois né Eu já fiz com o Poseidão Já fiz com o Tanatos Não fiz com a Nike Não fiz com a Com a Dagi Diabo Ia meter Kota sai Nossa eu errei meu Caralho que errei Como você está Eu não sei o que houve quando abriu pelo celular e não estava nem seguindo Eu tive que voltar a seguir de volta os caras Ué Eu vi uma outra pessoa falando sobre esse bug recentemente É um bug estranho sinceramente, será que é hackeado? O que é que é que é que é? O que é que é que é? Vou fazer o Red da B para fechar meu Cronos Tem gente de Bronos Poderia mandar uma foto do pé para seguidores antigos Sai fora com esse negócio forte do pé E win Caralho Caralho Que pintada que ele me deu, velho Que isso? Ah, ele morreu pelo menos Nossa senhora, fi! O cara olhou para trás e fez... Mandou corona na minha cara, velho Orra! 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 É muito fácil É muito fácil Eu acho que chama... Acho que é uma ação duelo, acho Libertem ou foda-se Libertem ou foda-se Nem precisei Eu libertava a força e eu gastava com o de vida Tipo, o guia de duelo eu falei meio que explicando... Num meta antigo de outro mapa e tal Só que tipo, os conceitos que tem naquele vídeo É aplicado em qualquer mapa de duelo É que é um inimigo que não tem naquele vídeo A sua torre esquerda está sob ataca O inimigo está acelerado O inimigo está acelerado É o último está pronto Ele tem bichos! O que é que os opostos têm bichos primeiro? Se o cara está contra um Ares, contra um Fenrir, essas porra, até que eu entendo o bagulho de fazer beat de suporte, mas contra um Silvânia, um Poseidon, uma Pelé, que nem tem um Rama? O que diabo? Vai lá para o beat de dano? Ah, mas aí faz o segundo ativo, né? Até hoje eu não fiz esse beat aqui de dano. Oh, eu quero! Eu quero! Haha, eu quero o pet! O que eu gosto é andar com esse petzinho no meu corpo. O pet do nada, que porra é essa? Pode fazer um barulhinho quando pega o buff, né? Fazer um Plim! Ele.. Deve lugar para qualquer hooligan. ��! todo mundo cheia na direita. Deve cuidado enquanto部分 estava gentil. Um alíio caiu. Só que eu não souber. Meta alguém. O Ultimate está pronto. what the fuck? Ele pulou a minha poça. Um velho foi doido! morre ele pulou meu kraken esse buceta toma no cu mas deve levar um cara antes a morgada deles realmente ela só usa o a skill dela com o minion ela não usa o skill dela sem ser com o minion ataca ele porra eu ia ir pra cima dele como um leão nesse head de semana marcos antes obrigado pelo seu sub de 13 meses está um pouco atrasado as notificações hoje mas daqui a pouco aparece 3, 2, 1, vral quase no timing obrigado pelos 13 meses ai não revive esse meme não por favor foto do pé todo dia agora todo dia é chido e a foto do pezinho o meme é mais bonito que o seu o meme é mais bonito que o seu porra não sei cadê a morgada ali foda-se ah está lá na esquerda sim sim o meme é mais bonito que o Who o meme é mais bonito que o seu Um básico e eu fico sem vida, velho! Pô, no problem. Acabou a mana! Ué, pelé! Acho que ela achou que... Ela achou que o clone era... Ela achou que o clone era a Morgana de verdade! Aí é F! Aí é F! Mano, a Morgana é foda-se dele e só usa o clone, cara! Confundiu a mesa da pele, né? Coitada! Boa noite, Casimiro Magro! Eu não sou o Casimiro Magro! Adicionado para o stash! Casimiro Magro! Nessa vez, eu vou fazer... Oh, Fel! Você já sabe, Fel! A galera quer saber! Já perguntaram mais 20 vezes! Tem resposta ou não tem resposta? Pra pergunta que não quer calar todas as vezes. Acabou de lançar melhores momentos. Cadê o próximo? Cadê o próximo? Cadê o próximo? Sempre, sempre, sempre. Maramar Harris? Maramar Harris? Maramar Harris? Maramar Harris? Nossa, venenei muito agora, filho. CURRU! Eu venenei com força aqui agora, filho. O veneno foi... Mano, NU! O veneno foi lá. Viu um crack no seu cu. NU! Nossa, que... Ah, mas os caras morreram tudo com o Kamazotus de ult ainda. O Kamazotus é depois do último, antes do seguinte dele. Entendi, entendi. Compreendo. Tenha um bom dia. Eu não sou um bom dia. Eu não sou um bom dia. Eu sou um bom dia. Eu realmente gostei de longas camadas através das escritas de escritas dos meus inimigos. O que é isso? Tem um apolo no mid. Eu me dei aqui, meu, seu perpetuado. O que foi isso, velho? Eu mamei alguma coisa que foi muito ruim. Ah, foi a Morgana ali, foda-se. Caralho, velho, ela me fodeu ali. Maravarris. Apolo, coloquei um acento no apolo. O apolo vai ultar, o apolo vai ultar em tu, o apolo vai ultar em tu, o apolo vai ultar em tu. O apolo não vai ultar em tu? O que seria a passiva da Nike na cabeça dele? Eu não vou fazer isso nem fudendo. E aí, ele vai te ajudar? Mamamaharris. Mamamaharris. Eu avisei. Eu não vou fazer isso nem fudendo. Não vou fazer isso nem fudendo. Um inimigo caiu. Um inimigo caiu. O que é? 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 É bom o que é? O que é? Ou então, nem tem tom. Mereceu, vai Ai, mereceu não, desculpa Desculpa, 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 desculpa Não, mereceu não, mereceu não, mereceu não É pegadinha, não dei risadinha Não sai Mamma Harris Ou voltar no Poseidon Ou voltar no Poseidon de veras Que burro que ele foi, velho Acho que ele ficou puto Da última vez que eu rolei ele E agora ele veio desatorado de novo Sai, desgraça Oh, que susto da hora, velho Para de matar o clone, Morgana Puta que pariu Usa o Slow Usa o Fear alguma hora Seja uma Morgana chata de verdade Tomando o clone, burro, burro E esse Vanin foi de base É, o Pause voltou para a conquista Ainda tinha bugado Não, é Gank Right Lane O cara está lutado Beats foi esse, meu princesa Ele foi Blinkado, Beats Oh, oh, shit Ai, que Kraken gostoso Puta que pariu Que Krakenzinho gostoso Ah, mas tem um morcego nem um pouco gostoso ali Ih, tem um Poseidon vindo Ele está puto Ai, meu arraso saiu Bucita, meu arraso saiu Hum, mas o Kraken foi um gostoso, hein Só faltou o Back para matar os caras Aqui que saiu o Kraken Todorokizão, obrigado pelo seu sub, mano Não apareceu ainda porque está um pouco bugado Logo, logo aparece Foi o clone que te matou? Não, foi a 3 que te matou Tá louco Se eu morrer para esse clone Eu vou ficar chacheado para sempre, velho Tá louco Morrer para o clone É tipo morrer para o Backflip da Niff Tá ligado? É triste É sacanagem, na verdade Hum, make it stronger E eu faço susto muito da build Eu posso fazer um ataque speed só para combar com o Tahut aqui Um Talquines Beter um Diamond Hero Começou a dar a ficar com 2.1 de attack speed Eu fiz uma vez o Diamond Hero no Poseidon Só que o jogo não adorou E não tinha um Tahut antigo Esse Tahut aqui agora Tem um hoje, não tem? Ah, ele fez o olho com todo o V, velho Fez o olho do Gon Ah, agora a F Swords Ai, 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 ai Que turno é esse? Deus me dê, filho Aê, outro Drunkzão Obrigado, preciso servir no Calamano Tamo junto Uh Nem fudendo Ah, velho Errei minha 1 E meu cracks Não pegou nele inteiro F Errei minha 1, cara Talvez eu puder ter salvado eles Esse aqui pode ser bom Esse aqui pode ser bom Esse aqui pode ser bom Esse aqui é nojento O Camassox Fio A2 Ele dá um slow Por 30 horas Para o back dela, Nike Para o back dela Uh, nice Tá, galera Tá, gente Sai, desgraça Que boneco nojento Que gamazotes Olha o dano Que ele me dá, velho Olha isso aqui Cada skill dele Tirou 500 de dano Filha de uma puta Cada skill do Camassox Tirou 500 de dano Morreu pro baixo De um De um De um Silvanos AF E o bagulho Tá nerfado ainda Tá ligado Esse boneco de merda Foi nerfado Continua essa merda ainda A minha É o raminha É o raminha Da prega solta Fio Levando piroca Na cara Assim Na bunda Não tá sentindo É o raminha Da prega solta Essa porra que o cara Fez a oito Que tira o Ard É Você consegue ver As ward Avis o inimigo Quem jogou pra ela Já jogou? Eu joguei quando lançou Faz muito tempo Será que é mais papel? Ela tá com um budo de defesa Nossa senhora Sai desgraça Agora eu morri pro clone Eu morri pro clone Eu morri pro clone Aqui falando que foi no básico Mas pode ser do básico do clone Buceta Eu falei que era humilhante Fui humilhado agora A mulher só usa o clone Mata essa mulher Ih morreu Vai assassin Balancei o mago Vai pelé Vai pelé Vai pelé Vai pelé Vai pelé É esse pelé Hmm Ele fala Demões Me deem força Eu não quero encontrar Com o Camazote O resto tá de boas Porcedão Contra porcedão Tá de boas Morgan Tá de boas Agora O Camazote Eu não quero O Camazote Eu não quero O Camazote O Camazote Builds não valem mais? Não sei. Eu nunca gostei daquela build porque ela não dá dano alto, aquela build. Mas acho que vale a pena fazer, dependendo do jogo ainda. Olha o cara que eu estava aqui. O cara é mais fraco? Vou mostrar para ele o crack daqui a pouco. Isso é um crack forte. O meu crack na beirada, quase mais do que o crack no meio. Você tem uma ideia. Não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. Tchum! Chega esse camasal, suda puta! Chubatada! Não, você acha que eu paro? Você acha que eu paro de seguir? Ai, eu paro, eu paro! Ai! Ai! Ia me ter! Be desapolo. Filho da puta! Minha deus acabou, ele virou, deu um bas... Mano, ele tá de crítico de uma puta? Tá. Foi tudo... tudo distração para o meu time fazer o Fire aí, beleza? Vira e bate, Rama! Ae, porra, é isso. Vira e bate. Caralho, eu não consigo pegar o COEF. Isso aqui é melhor. O Maruco pensou, por que eu tô fugindo se eu sou um ADC, verdade, né? O cara lembrou que ele é um ADC, que é só eu clicar no botão esquerdo do mouse... Ah, mas eu queria esse Fire, velho. Eu mamei o Apolo, velho. Filha de uma puta! Filha de uma puta! Eu pensei em usar a Aegis, mas achei assim... Vai dar merda usar a Aegis, mas eu devia ter usado, eu acho. Para me reposicionar a clicador de novo. Compra merda. Pô, não tem como, mas as relíquias ficaram muito lindas zupadas, velho. Todas elas. Esse meditext aqui me dá... me dá... me dá coisas. Lord of Demons, give me strength. Que isso, velho? Satanista? O cara tava lagando ou ele veio reto em cima de mim igual um boi? What the fuck? O cara deu uma lagada pro lado? Que porra é essa? Ah, foi a Nike, porra. Uh, as batalhas. Quanta morte, velho, acontecendo. O cara tá acontecendo? Zuuu! Tá os dois lá. É a Lan House, acabou o tempo? Dó reais, coloca mais uma horinha, pô. A gente vai fazer o quê? Eu vou brincar. E vou tomar um Kraken de 1400 na boca. Tomou um K400 na bunda de Kraken. O que? O que? GG